Começa agora o programa Costa Viu Brasil, oferecimento, revista Costa Brasil, Tarcísio Matheus Veste, ótica e elogiaria São Sebastião. Ótica e elogiaria São Sebastião. Tradição e qualidade que você conhece há anos, em São Sebastião, Caraguá e Ilha Bela. Relógios das melhores marcas, óculos de sol, joias e com atendimento personalizado. Preços diferenciados, descontos especiais e as melhores formas de pagamento. Na Ótica e elogiaria São Sebastião, você conta com serviço especializado, rápido e de qualidade. Ótica e elogiaria São Sebastião. Tem sempre uma perto de você. Porto Grande Hotel, o mais conceituado hotel de São Sebastião. Com 4 mil metros quadrados de jardim, piscina, wireless, sala de TV e de jogos, salão de convenções, maravilhosa área para casamentos, eventos e festas de frente ao mar. Um lindo bar à beira da piscina e o charmoso restaurante Alacate, aberto ao público. Todos os apartamentos com ar-condicionado e as diárias já incluem café da manhã. Porto Grande Hotel, reservas e informações, consulte. PortoGrandeHotel.com.br ou através do telefone 123892-1101. É isso aí galera, mais um programa Costa Vip Brasil, transmitido para todo o planeta através do site costavipbrasil.com.br. Estamos aqui em São Sebastião, na realidade oito anos seguidos, cobrindo o aniversário de São Sebastião. Aqui do meu lado, o prefeito Hernani Primazzi, que recebeu agora um prêmio fantástico essa semana. Eu acho que muita gente não sabe. Melhor prefeito de São Paulo. Caramba prefeito. Estive com a primeira dama no outro programa, no especial da Coordenadoria da Mulher, do Mês da Mulher. Que prêmio. E eu ainda comentei com ela, né, que há uns anos atrás eu e o senhor recebemos também o prêmio da ONU em São Paulo. O senhor como melhor prefeito, eu como melhor jornalista. Fala um pouquinho desse prêmio e daqui a pouquinho a gente fala sobre os 380 anos especial aqui no aniversário de São Sebastião. Que prêmio bacana, né? Bom dia, prefeito. Bom dia, bom dia a todos aí. Realmente foi uma surpresa pra gente, porque esse prêmio foi dado por uma organização de Santa Catarina. Então, pegou a gente também, não tinha, não sei como é que isso aconteceu, e eles pegaram um de cada estado. E foi feito em Brasília, na última semana, essa premiação, né? É um prêmio imprensa do Henrique, que tem um programa também na Santa Catarina. E em cima disso aí fizeram essa homenagem. Então, é gratificante, né? Nesse momento aí, o pessoal fica aí só reclamando, só fazendo isso e aquilo, com razão às vezes, sem razão muitas vezes. Você ganhar um prêmio desse aí é muito gratificante pelo trabalho que você faz. Oito anos, estamos chegando no finalzinho. Na realidade, faltam aí oito meses pela frente, prefeito. Agora, faz um resumo geral de todos esses oito anos. Como é que o senhor pegou São Sebastião? O que foi feito em algumas áreas? O hospital de Boiçucanga vai ser entregue até o final do seu mandato? Enfim, faz esse resumo geral até pra população conhecer um pouco mais. E o Aloysio tá mostrando as imagens de tudo aí. Beleza, vocês podem ver aí. Nós pegamos 2009, numa primeira crise do petróleo, né? Que teve uma queda bruta de 148 dólares. Caiu pra casa dos 50 naquela oportunidade. E isso a gente teve, já começamos com uma perda de 50 milhões em 2009. E isso realmente atrapalha qualquer planejamento. Ainda que o orçamento foi feito pelo anterior gestor. Mas arregaçamos as mangas junto com a equipe, junto com os servidores. Somos pra frente. Nessa semana fizemos um balanço. Já atrapassamos 360 obras já nesse período. O que dá uma média de uma obra a cada oito dias. Sendo que muitas delas são obras que a gente considera estruturantes. Que é o caso de rodoviária, de SFs, de escolas, de creches, de UPA, de UBS, calçamento, saneamento. Quer dizer, são obras importantíssimas, né? E dentro disso a gente fica feliz. Porque com tanta crise financeira, crise institucional, crise moral, crise política, você conseguir avançar dessa forma, o negócio é esse. Arregaçar a manga e não ficar pensando. Quando nós formos fazer o balanço agora, até nós nos assustamos com a quantidade. Vamos lançar agora, até uma prestação de contas no mês que vem agora, minuciosa, com tudo que foi feito. Todas as obras, todas as ações, como eu estava falando, lá no assinamento da bandeira. A questão de trazer o SAMU pra cá, a questão de ônibus universitário, a questão da guarda mirim, né? Tantas outras coisas. Os prêmios que nós ganhamos no ano passado. O melhor se ama do país. Não é pra qualquer um isso aí. Segundo lugar em São Paulo, Brasil Sorridente. A maior unidade da federação, o estado de São Paulo. Quarto lugar em geração de emprego em São Paulo, em percentuais. Trigésima sétima cidade, segundo a revista Exame. Em questão de desenvolvimento entre as cidades, com menos de 100 mil, que é a grande maioria do país, são mais de 4.500 cidades. Então, isso tudo aí mostra que a gente está indo pro lado certo. Muita coisa pra ser feita, evidente. E aquela questão que eu sempre digo, né? O pessoal fala, quanto mais faz, mais o pessoal quer. Não, quando você não faz, o cara esquece e não reclama. Porque ele fala, aí não adianta reclamar, aqui não sai nada. E quando você faz, o cara desperta a possibilidade de ser atendido, que aqui as coisas vão acontecer. E temos feito o máximo possível, né? Pavimentação, passamos de 230, vamos atingir 270 até o final do ano. Isso é histórico, nunca aconteceu na cidade. Esse volume de pavimentação. E porcentagem faltam quanto, prefeito? Ah, não paramos pra ver percentual. Mais ou menos. Mas a média, sim. Cada gestão faz de 20 a 30, 35 ruas a cada 4 anos. Como estamos em 8 anos, seria de 40 a 70. Nós já passamos 230. Mas é um negócio fantástico, né? Tem muitas coisas, tem muitas pra serem feitas. Mas é o que eu digo sempre, pra quem ainda não foi agraciado, né? Tá mais próximo de chegar na sua agora. Tinha que começar por algum lugar. E nós dividimos em vários bairros. E a coisa tá andando. Nesse momento, tenho dito sempre, o pessoal precisa tomar cuidado. Porque assim, a eleição sempre se deu com questão de briga de família, de grupos políticos. Era mais uma questão de status, de posicionamento. Hoje em dia, tudo tá sendo profissionalizado. Tudo é profissional hoje. Até o esporte, que sempre foi uma questão de lazer e tudo mais, hoje é profissionalismo. Não dá pra arriscar mais com experiências, com pessoas entrarem pra aprender o que tá acontecendo. Quanto maior a crise, maior a necessidade de pegar alguém com experiência, alguém que tenha condições de tocar, de dar continuidade a todo esse desenvolvimento que São Sebastião vem obtendo. Então é um momento que a gente pede pra população, mais uma vez, ficar atenta a tudo o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora e o que tá por vir. Você não pode entregar, que nem o barco, se entregar o timão, não o Corinthians, entregar o timão na mão de alguém que nunca navegou, a chance de você ficar encalhado, virar o barco é muito grande. Só que, num barco, você tá falando de algumas pessoas, numa cidade você tá falando de quase 100 mil pessoas aí, que vão ser comprometidas. Agora, prefeito, você sabe que a minha pasta é o turismo. Eu percorri, nesses oito anos, com a Marianita, com toda a diretoria que vem fazendo um trabalho muito bacana na Secretaria de Cultura e Turismo de São Sebastião, esse trabalho no turismo, né? Pro senhor, o senhor tem São Sebastião como a indústria do turismo, esse apoio que o senhor dá em todas as feiras, material gráfico pra poder trazer, fazer com os agentes de viagem, traga essas pessoas para os hotéis, para os bares, para os restaurantes de São Sebastião. O que o senhor pode falar, especificamente, do crescimento do turismo? Como é que o senhor pegou, e o que o senhor fez pra poder trazer mais pessoas pra São Sebastião? Narciso, é o que eu te falei. Essas questões todas estruturais, que a gente falou de saneamento, de calçamento, de hospital, de posto de saúde, isso também faz parte do turismo. O turista quer ir pra um lugar, porque ele sabe que se ele tiver algum problema, ele tem um respaldo no SAMU, tem um respaldo no hospital, ele tem ruas pra ele poder andar calçado, ele tem um saneamento básico, que deixa as praias sem estar contaminada, já avançamos bastante no saneamento básico. Isso tudo está ligado ao turismo também. Fora isso, a gente tem parcerias aqui com o SENAC, aqui com o SENAI, pra poder capacitar nossos empresários, capacitar o pessoal do atendimento, pra dar um melhor atendimento nessa questão. E mais a questão das festas, questão do calendário nosso, que a cada ano a gente tem incrementado mais. Foi assim com o Glorifica Litoral, o Festi Band, o Festival Sertanejo, isso aí continuando com os que já tinham, incrementando ainda mais o Verão Show, incrementando mais a Cidade Junina. Esse ano aqui teve uma inovação com parceria, com o Motoclubo Gabutas também, que agora todos os anos vai ter esse evento, que é diferenciado. Nós tivemos aí muita gente, um poder de aquisitivo alto, é um estilo de vida diferente. O pessoal, a princípio, estava meio assustado, achando que vinha bagunça, tudo não teve nada disso, pelo contrário, não tivemos uma ocorrência, tivemos consumo nos bares, nos restaurantes, nos hotéis, pousadas. Já cada ano a gente incrementa um fato novo dentro do calendário, e geralmente em épocas que não teriam nada. Vai ser votado, vai ser votado, o calendário na realidade, prefeito, para até amarrar um evento desse, ele pode ser votado pela Câmara como um calendário municipal, que o outro prefeito que vier, é obrigado a trazer todos esses eventos que o senhor colocou? Todos os eventos até então, já constam do calendário oficialmente. Certo. E agora esse ano, agora nós vamos entrar mais com a questão do Motoclube, do Abrutos, que é mundial, e esse evento é a nível nacional aqui em São Sebastião, para que isso ocorra. O virador Hernaninho está dando entrada na Câmara, com essa indicação, e através disso a gente faz um projeto de lei para poder incluir mais esse dentro do calendário. Dentro do calendário. Que aí vai mostrando para todo mundo, a questão do centro histórico, a questão da sensibilidade, a questão do complexo turístico, isso tudo, Juquei hoje quase todo o pavimento. Estado, as fontes luminosas, que as nuvens adoram tirar foto e fazer, enfim. O senhor acabou de receber agora mais de 5 milhões do governo do Estado de São Paulo para o turismo, né? Esse dinheiro foi um projeto que o senhor enviou antecipadamente, com projetos, para poder ser construído. Então, esse dinheiro que vem do DAD, o governo de São Paulo, o senhor recebeu esse dinheiro do governo, do Geraldo Alckmin, do DAD, é isso, para poder construir o que o senhor já enviou em projetos para ele? O do DAD é assim, tem muita gente que faz exploração, que o governo deu, que o governo fez, isso aí consta na Constituição Estadual, com um percentual da arrecadação do Estado, ele pertence a cidades com instâncias balneárias, instâncias de água, instâncias turísticas, cidades históricas, são 70 no Estado de São Paulo. Então, 70 cidades têm direito a esse percentual. E a cada ano, é repassado isso através do DAD, porque a gente atua em vista, em infraestrutura turística. O que está acontecendo, gravando por causa da crise, o governo do Estado reteve 20% da verba 2014, tinha retido 100% da 2015, e mais ou menos 13% de 2016. O que ele fez agora, foi resgatar parte da de 2015, liberando esse dinheiro, que na verdade seriam quase nove, mas está liberando cerca de 5,806 milhões, para que a gente faça esses projetos. Esse que foi assinado agora, especificamente, é para remodelização e revitalização da Praça do Surf Marinsias, e a repavimentação todinha da Mãe Bernarda, em Juqueir, que pega a orla todinha, vai ficar muito bonito aquilo lá. Fora isso, temos outros projetos lá, que já deveriam ter sido aprovados já pelo DAD, estamos esperando o governador do Sinal Verde repassar aquilo que é devido às instâncias. Não é favor disso não, isso aí é devido às instâncias. Mas tem que ter projeto, enviar antes, tem que ter projeto bonitinho. Nós já temos todos eles lá. Já todos eles lá. Agora, prefeito, para finalizar, como eu tive esses oito anos no aniversário da cidade de São Sebastião, percebi que o senhor lá na bandeira, prefeito, o senhor acabou de falar do Salmo também, daqui a pouco nós vamos mostrar a homenagem, no Hino Nacional, acabou o hino, o senhor acerta certinho e bota lá. E o Coringa, e o comandante Anidio, estavam quase na metade. Isso é experiência de muitos anos no Nacional, para a bandeira chegar direitinho lá em cima, não é, prefeito? Foi certinho, acabou o hino, a bandeira. Não, graças a Deus, tudo que você vai fazendo, vai repetindo, você vai aprendendo, você vai tendo experiência. E dentro daquele ritmo que a banda toca, que é sempre o normal, você vai e já sabe mais ou menos como é que tem que ser feito. Uma homenagem bonita para o Salmo, eu tive a oportunidade do Salmo também salvar a minha vida em Ubatuba, no acidente de carro que eu tive, o corpo de bombeiros, enfim, essa festa bonita de aniversário, enfim, com o Almir Clemente, com o maestro, nós vamos mostrar tudo no dia de hoje. Prefeito, quero desejar para o senhor um ano maravilhoso, que o senhor termine todas as obras, e eu acho que a única coisa que faltou que o senhor não respondeu foi sobre o hospital de Boiçucanga. Vai ser entregue até o final do seu mandato? Com certeza, vai ser entregue sim, a gente foi uma grande conquista, a compra de terreno, fazer projeto, fazer a primeira fase, por causa da crise econômica, tivemos que paralisar lá aproximadamente por dois anos para não paralisar o atendimento normal que a gente deu prioridade. Mas já retomamos a partir de dezembro último a obra e a expectativa agora entre setembro, outubro, por aí a gente está entregando já ele funcionando lá com a parte de enfermagem, a parte de pronto-socorro e a parte de maternidade. Isso a gente já deve estar entregando para funcionar. Mais uma conquista na contramão do que está acontecendo no país, tudo que fechou no hospital, nós estamos abrindo mais um com verba exclusivamente municipal. Bacana. Parabéns, São Sebastião, 380 anos. Eu vou para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho tem muito mais para vocês. Conversei com o comandante Anídeo que está chegando agora do Rio de Janeiro comandando a marinha de 40 municípios, né? E também vários convidados especiais no programa de hoje. São Sebastião, 380 anos. Aloysio, bota aí para a galera ver essa cidade. Apesar de você já ter mostrado bastante coisa que o Hernani falou, faz um especial aí, mostra essa cidade bonita. Venha para São Sebastião. Obrigado, viu? Prefeito, um abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Prefeitura de São Sebastião, construindo uma cidade melhor. Legendas Pedro Negri Pife Infantil Onda da Alegria, sob nova direção. Com um espaço totalmente inovador. Venha conhecer nossos preços e condições de pagamento. Preços especiais para festas escolares de segunda a quinta. Seu filho vai adorar. Decoração de primeira, espaço para adultos, brinquedos eletrônicos, bolos doces e salgados deliciosos. Você só encontra no buffet Onda da Alegria, em Caraguá. Faça um orçamento sem compromisso. Paraty 33, cozinha internacional combinada às delícias brasileiras em peixes, frutos do mar e massas by Dom Pepe de Nápoles. Além de petiscos e porções que acompanham as diversidades do mais completo bar do Brasil. Fim de semana sempre uma atração musical diferente, com muita gente bonita e um atendimento de primeira. Quando você vier a Paraty, venha conhecer o Paraty 33 Bar Music Grill. E descubra porque esta é a casa mais visitada deste patrimônio do Brasil. Paraty 33 Bar Music Grill. Paraty 33 Bar Music Grill. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Costa Vivo Brasil. Aniversário de São Sebastião. 380 anos e quem acabou de chegar na nossa cidade é o comandante Anídio, que veio do Rio de Janeiro. Anídio, um bom dia. É um grande prazer ter você no Costa Vivo Brasil. A sua chegada, a sua vinda de São Sebastião, do Rio de Janeiro para São Sebastião. O que você está achando da cidade? Enfim, esse é o primeiro aniversário, na realidade, que você participa. Um bom dia. Estou muito feliz, muito grato pelo acolhimento que eu tive aqui na cidade. Já me sentindo um pouquinho São Sebastiãoense. Achei muito bonita a cerimônia. Principalmente a homenagem que fizeram para o pessoal do SAMU. Comprometimento e dedicação é uma coisa que a gente tem que realmente mostrar. É importante para a sociedade. E espero que nesses 380 anos, avaliação de aniversário que a gente sempre faz, que a prefeitura e a sua equipe consigam êxito nos projetos que ainda tem para o final do ano. Muito sucesso aqui para o município. Agora, comandante, só explicar até para o meu telespectador, eu acho que essa pergunta também é desse nosso ouvinte. A Marinha, na realidade, por ser aqui a Ilha Bela, São Sebastião, Ubatuba, Caraguá, o senhor vem comandar as quatro cidades ou também atinge Bertioga, Santos, Guarujá, também o litoral sul? É só o litoral norte? Na verdade, são 42 municípios. 42? É. Desde lá de cima, do Tietê, passando por Ubatuba, todo o litoral norte aqui, as represas que tem no interior do estado, são 42 municípios. É evidente que a maior intensidade das nossas atividades está localizada aqui nos municípios do litoral norte. Ubatuba, Caraguá, Tatuba, São Sebastião e... Ilha Bela. Ilha Bela. Ilha Bela, agora, comandante, em termos de segurança, nós tivemos, no ano passado, dois assaltos em Ilha Bela, que foram negócio de cinema, os ladrões tentaram, acabaram sendo presos, essas ações de segurança em alto mar, você veio também, já fez essa reunião com os prefeitos para também fazer essa segurança pelo mar, como é que funciona? A Marinha também trabalha nessa função de atender a população? Não, essa competência não é minha, essa competência é da Polícia Federal, que é o que eu pude depender nesse mês e meio que eu estou aqui, está fazendo um trabalho espetacular. Inclusive, o Gilberto detetou aí uma carga grande que ia ser feita aí, explosão de caixas automáticas em Ilha Bela antes do carnaval, fez uma operação de inteligência maravilhosa e conseguiu impedir que essa ação delituosa fosse feita. Nós podemos auxiliar na parte logística com as nossas lances, se a Polícia Federal ou alguma outra organização militar assim necessitar, mas não faz parte da nossa competência. A de vocês é fiscalizar, na realidade, as embarcações para ver se tem alguém dirigindo um barco bêbado, enfim, fazer essa fiscalização para não acontecer acidentes em alto mar? Salva a guarda da vida humana no mar, prevenção da poluição hídrica e segurança da navegação. Bacana. Anílio, seja bem-vindo. O programa Costa Vivo Brasil está à sua disposição e vou te fazer um convite. Você, lógico, já ouviu falar do Frank Sinatra, de Elvis Presley, né? Eu não sei quantos anos o comandante tem, mas eu curto muito. Dia 21 de abril estaremos fazendo um grande evento no Porto Grande Hotel e gostaria muito da sua presença para até abrilhantar este grande evento com Frank Sinatra, Elvis Presley e a Mia Ziberman, que vem diretamente de Las Vegas nos prestigiar. Você é meu convidado, viu, Anílio? Muito obrigado. Apareceremos, sim. Bacana. Bom, galera, aqui do meu lado, o Fábio Lopes, secretário de governo de São Sebastião e também secretário de esportes do município, né? E, com certeza, ele deve estar muito feliz, porque hoje é um dia especial para o secretário, né? Além de todo esse trabalho que ele vem realizando com o Hernani nos últimos anos, ele hoje recebeu o título de cidadão são-sebastianense. Agora, Fábio, você que veio de Santos para cá, né? Eu que já recebi também dois títulos, um de Ubatuba, um de Caraguá. Realmente é um prêmio que a gente fica muito feliz, porque é um reconhecimento do nosso trabalho, secretário. Um bom dia. Bom dia, Tarcísio. Bom dia a todos. Sem dúvida, uma grande satisfação, uma grande emoção receber esse título. É um dia muito festivo para a nossa cidade, 380 anos de São Sebastião, 380 anos de rica história, 380 anos de beleza natural, 380 anos de muita riqueza para o nosso estado e para o nosso país também. Então, um dia muito feliz por esse motivo, por comemorar essa data aqui em São Sebastião, com toda a comunidade, população, prefeito Hernani, vereadores, secretários, uma solenidade muito bonita. E também muito feliz por receber aí, das mãos do vereador Cimei, aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, o título de cidadão sebastianense. Sem dúvida, aumenta ainda mais a responsabilidade por trabalhar pela nossa cidade. Eu tive aí a oportunidade de, nos locais onde passei, no início da década de 2000, com o deputado Marcelo Bueno, depois no governo do estado, procurar sempre trabalhar pela cidade, trabalhar pelo município. E estou bastante feliz de receber esse título, receber esse título da Câmara Municipal e ser aí, de fato e de direito, um cidadão sebastianense. Recebi agora, esses dias, até estar na capa da revista Costa Brasil, a matéria dizendo que Caraguatatuba recebe os Jogos Regionais. Ano passado, a gente conversou, antes de você encaminhar o time total de São Sebastião para a Taubaté, vocês brigaram, fizeram de tudo para que os Jogos Regionais fossem aqui. Até fizeram, deram um depoimento dizendo que ia ser aqui. O que aconteceu, na realidade, Fábio, que os Jogos Regionais desse ano vocês não conseguiram trazer para São Sebastião? Na verdade, Tarcísio, não houve nenhuma cidade interessada em receber os Jogos Regionais no ano de 2016. Existe um comitê prévio que faz essa discussão, as cidades se candidatam e os membros do comitê fazem a eleição. E quando foi da eleição dos Jogos de 2016, não houve cidade interessada. Então, de pronto, no mês de agosto, início de agosto de 2015, o prefeito Hernani manifestou publicamente o desejo de receber os Jogos Regionais. Oficiou o Governo do Estado, esse ofício foi entregue na Secretaria de Esportes, Lazeres e Juventude do Governo do Estado, solicitando que São Sebastião fosse sede dos Jogos Regionais. Aproximadamente 10, 15 dias depois, veio uma confirmação do diretor de esportes da Secretaria do Estado, confirmando que São Sebastião seria a sede dos Jogos Regionais. O prefeito divulgou esse comunicado, informando a todos os munícipes que a nossa cidade receberia os Jogos Regionais. Infelizmente, nós fomos surpreendidos em janeiro, com uma publicação no Diário Oficial, informando que os Jogos Regionais não seriam realizados em São Sebastião e sim em Caraguatatuba. Eu lamento a decisão do Governo, não foi uma decisão técnica, não houve nenhuma avaliação dos nossos espaços, não houve tampouco uma vistoria, como é previsto no regulamento da Secretaria, não houve uma vistoria nos nossos espaços. E, lamentavelmente, também a nota oficial do Governo informou que São Sebastião nunca foi sede, nunca foi escolhida como sede. Nós temos um documento, o prefeito Hernani tem esse documento sobre a mesa dele. Nós lamentamos a decisão, não foi uma decisão técnica, e, infelizmente, São Sebastião deixou de sediar os Jogos Regionais em 2016. O que eu tenho a dizer é a posição do prefeito. Nós defendemos os interesses de São Sebastião, nós não estamos a serviço de qualquer outra cidade, nós não estamos a serviço de outra população, nós estamos a serviço da população de São Sebastião. Sou secretário de Governo, secretário de Esportes de São Sebastião, o prefeito Hernani luta pelos ideais e pelos interesses da nossa comunidade. Infelizmente, mais uma vez, tivemos aí essa decisão política, como eu posso dizer, não foi uma decisão técnica, e os Jogos Regionais não serão realizados aqui. Mas São Sebastião foi confirmada sim como sede. Por que vocês, nesses oito anos, deixaram esse legado com o ginásio, com todos os esportes hoje que compõem os Jogos Regionais, estão aptos a acontecer nos próximos anos? Parciso, o sediar Jogos Regionais é uma união de toda a cidade. Não é só o poder público, toda a cidade se envolve nos Jogos Regionais. Então, nós temos os espaços esportivos da prefeitura, nós temos, o prefeito fez investimentos, lançou uma licitação de uma pista de atletismo, reforma e revitalizações em quadras, uma série de melhorias que foram executadas, o fechamento da quadra do Pontal da Cruz, que é uma quadra preparada para receber os Jogos de Futsal, com medidas oficiais. Então, assim, os investimentos foram feitos. Mas, além disso, a gente pode contar também com a parceria com a iniciativa privada. Taubaté, que é uma cidade muito maior, uma das maiores cidades do Vale do Paraíba, ela fez os Jogos Regionais em parceria com a sociedade. O Country Club, quem presenciou, eu estive na final do basquete feminino, que São Sebastião foi o campeão, o jogo foi sediado no Country Club em Taubaté, num clube. Então, nada impediria que a prefeitura fizesse essas parcerias. Eu não gostaria de comparar. É claro que São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, tem uma estrutura esportiva maior do que a cidade de São Sebastião. Mas nós teríamos, sim, esse direito de receber, faríamos de uma forma diferente, uma forma especial, até pela nossa geografia, teríamos um deslocamento maior das cidades até os locais de competição, mas seriam jogos diferentes. E as cidades do Vale do Paraíba, da nossa região esportiva, que é a divisão que o Estado faz, teriam oportunidade de conhecer as melhores praias do litoral de São Paulo, se não do Brasil. Teriam oportunidade de conhecer esse centro histórico riquíssimo, teriam oportunidade de conhecer a nossa costa norte, como uma área privilegiada pra prática de kitesurf. Nós teríamos aí várias áreas da cidade, regiões da cidade, pra mostrar pra essa população. Então, seria um jogo, uns jogos regionais diferentes, mas seriam, sem dúvida alguma, maravilhosos, envolvendo toda a nossa população, que é muito receptiva. A população de São Sebastião é extremamente receptiva, mas, lamentavelmente, por uma decisão inesperada e surpreendente, os jogos não serão realizados aqui. Fábio, você sabe que a gente acaba todo mês estando lá no seu gabinete, eu acompanho o seu trabalho no Facebook, vejo todas as inaugurações. Eu queria, Luiz, como eu não consigo falar com o Fábio todos os assuntos, puxa, no Facebook do Fábio Lopes, tudo o que ele fez, na realidade, nesses últimos tempos. Mostra fotos das inaugurações, atendimento à comunidade. Ontem, por exemplo, recebi um e-mail que ele recebeu, uma pessoa no gabinete dele teve uma reunião maravilhosa. Enfim, mostra esses melhores momentos, porque eu vou pra mais um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto nesse especial de 380 anos de São Sebastião. Você é de que partido que você é, Fábio? Você já tá filiado a algum partido? Não, não, tem a filiação de partidão. Ainda não, ainda não. Eu ia falar futuro prefeito, mas ele ainda vai se filiar. Tô um aliado incondicional do prefeito Hernani. Nem pra virador, você vai falar verdade. Nem pra virador se pedirem. Eu defendo a administração do prefeito, tô trabalhando bastante. Nem pra virador. Quem manda é o prefeito Hernani Primaz. Ele foi eleito pelo povo. Se ele mandar, você vai pra virador. O prefeito é quem manda. O prefeito quem decide é o nosso futuro. Eu tenho trabalhado bastante ao lado dele. Tô muito feliz, porque um bom comandante, um bom comandante, ele não é conhecido num mar tranquilo. Ele é conhecido num mar agitado, mar nervoso. E hoje o nosso país vive uma crise econômica, vive uma crise moral. Nós temos aí queda de arrecadação em todas as esferas de governo. E o prefeito tem segurado a situação econômica de São Sebastião. Aqui não tem atraso de folha de pagamento do servidor. Aqui não tem suspensão de coleta de serviços de lixo. Aqui não tem prejuízo nos serviços básicos da comunidade, como a gente vê em muitas cidades do nosso país. Isso é fruto da gestão que o prefeito impõe na prefeitura de São Sebastião. Agora, fora da câmera aqui, fala no meu ouvido aqui. Fala no meu ouvido, fala no meu ouvido. 2 de abril, quem que o homem apoia para o prefeito? Hernani. Você vai ter a oportunidade de entrevistar o prefeito Hernani agora. E você pode fazer essa pergunta para o prefeito, que cabe a ele responder. Um abraço ao Santista. Fábio Lopes, sai daí não. 5, 4, 3, 2, 1... Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular... Amém. Amém. Leme 100% Império Bar de Lanchonete, onde a galera se encontra, em dois endereços. Submercado Paulista, nós não somos o maior, mas temos o melhor. Está sem opção de diversão nas noites do litoral? Já encontrou? Dá licença a bar. Bebidas, porções, gente bonita e pagode da melhor qualidade todas as terças. Dá licença a bar, na saída para Ubatuba, em Caraguá. Centro Educacional Caraguatá. Reserve a vaga do seu filho. Ligue para a tia Ana. 3883-3101. O meu filho estuda no Caraguatá. Eu estudo no Caraguatá. Vem estudar comigo. Ligue para a tia Ana. Centro Educacional Caraguatá. Reserve a vaga do seu filho. Ligue para a tia Ana. 3883-3101. O meu filho estuda no Caraguatá. Eu estudo no Caraguatá. Vem estudar comigo. O meu filho estuda no Caraguatá. Saia, galera. Estamos de volta aqui no Costa Viva Brasil. Aqui do meu lado, Marcos Tenório, o vereador do PSC do partido do prefeito Hernando Imprimário. Marcos, primeiro, rapidamente, contar a sua história política na cidade. E o parabéns para São Sebastião. Bom dia. Bom dia. Ficamos contentes, mais uma vez, de estar prestigiando aqui os 300 anos seguidos. Oito anos seguidos. Graças a Deus. 380 anos de emancipação política administrativa. A gente só tem que parabenizar São Sebastião. Dizer que é uma cidade que você conhece. Uma maravilha. Bonita por natureza. Uma coisa natural. Como é todo o litoral. Não é só São Sebastião. Todo o litoral é bonito por natureza. A sua história. Você nasceu em São Sebastião. Quando que você chegou aqui? Qual foi o primeiro ano que você foi eleito vereador? Quantos votos você teve? Então, eu sou Caissara. Nascido e criado em São Sebastião. E há 51 anos fiz aniversário dia 4 de março. E no segundo mandato, disputei por quatro vezes. Fui eleito duas vezes em 2008 e 2012. Estou lá. Já fui presidente da Câmara. E encerro minha participação na legislativa de São Sebastião dia 31 de dezembro, se Deus quiser. Agora, é verdade. Ao seu nome, sendo sondado. E agora, dia 2 de abril, vão apresentar os pré-candidatos a prefeito da cidade. Se te chamarem, você vai? Veja bem, eu digo que no legislativo eu não farei mais parte do legislativo de São Sebastião. Mas assim como morador de São Sebastião, Caissara, nascido e criado aqui, que ama a minha cidade, eu não vou dizer para vocês, seria hipócrita, porque eu não sou um pré-candidato. Sou sim, porque eu acho e tenho certeza que conseguiu fazer e tenho ideias para São Sebastião. Independente do Hernani te apoiar ou não. Se o Hernani, por exemplo, apoiar ou o Wagner Teixeira ou o Aldo, você sai também pré-candidato a prefeito? Eu digo bem claro. Se sair sem base, tem que ter uma estrutura, um grupo. Hoje a gente está no grupo do prefeito Hernani, através do PSC. Deixei à disposição o meu nome no PSC. Confio no partido. Quando saí do PMDB, tinha várias propostas de estar assumindo outros partidos, presidência. E fui fiel ao PSC, ao prefeito Hernani. E eu sei que no momento certo eu estarei cobrando e tenho certeza que o prefeito Hernani, mais uma vez, não vai me decepcionar. Vamos fazer o seguinte então. Sabe que o nosso tempo é curto hoje. Primeiro eu vou te fazer um convite. Está aí na tela, Frank Sinatra, dia 21 de abril, no Porto Grande Hotel, aqui em São Sebastião. Uma grande festa. Estou te convidando também para o dia 28 de abril, VIP Convention no Teatro Mário Covas. E caso você seja realmente o pré-candidato a prefeito de São Sebastião, não só você, mas todos os pré-candidatos, nós vamos fazer uma entrevista exclusiva de uma hora. mesmo porque você já teve uma participação aqui, Marcos Tenório, comemora o aniversário e conta sobre toda a sua trajetória na revista Costa Brasil, que está aí, é só você acessar o site Costa Vivo Brasil Especial, 380 anos. Obrigado. Parabenizar mais uma vez pela revista. Belo trabalho. A gente vem acompanhando matérias de todo o Brasil, né? Que bacana. E do mundo, né, Marcos? E do mundo, você é uma pessoa que viaja muito. O único que viajou mais que eu nesses últimos 5 anos foi o Lula. O Lula vai, o Lula vem. Um abraço para você. Obrigado, Marcos. Valeu, valeu. Nesses 380 anos, eu tenho a plena convicção que São Sebastião tem muito a comemorar. E cada ano que passa tem mais a comemorar. Bom, galera, aqui do meu lado mais um convidado especial, né? O Luiz Antônio. É, Luiz Antônio, não é o Coringa, não. É o Coringa ou o Luiz Antônio, ninguém... Bom, o nome do Coringa, do presidente da Câmara, é Luiz Antônio, mas todo mundo conhece ele. Por que Coringa ou Coringa? Bom dia. Bom dia, Tarcísio. Coringa é por causa do Corinthians, pô. É por causa do Corinthians? É por causa do Corinthians. Não é por causa do Coringa, do Batman, não. Não, não, não. Porque, na verdade, a origem do apelido era Coringão. O passar do tempo ficou só Coringa. Mas a origem é o time do Corinthians. Então é Coringa Sofredor. Coringa comemorador de título. Bom, enfim, Coringa, eu vi no seu depoimento hoje, logo cedo, na comemoração dos 380 anos, você sendo bem breve e falando, na realidade, para as pessoas que caminham contra a política de São Sebastião. Na realidade, eles caminham contra a cidade, porque eles não fazem e não deixam fazer, mete o pau. Enfim, foi um desabafo ali, Coringa. É, eu acho assim, como eu sempre digo, as críticas são sempre muito bem-vindas, desde que sejam construtivas. Porque, em todos os momentos, nós temos sempre que colocar São Sebastião à frente de todos nós, né? São Sebastião é o que mais importa para nós que vivemos política e que trabalhamos com políticas. Trabalhamos para o bem-estar da cidade, não olhando para nós. Então, nesses momentos, acho que todos nós temos que nos juntar, unirmos forças e pensar na cidade, né? Sempre criticar, mas apresentando a solução para o problema. Porque os problemas, no serviço público, ele aparece a todo instante, a todo momento. Cria-se novos problemas, novas dificuldades e você vai resolvendo na medida do possível e no seu tempo, né? E, por muitas vezes, somos duramente criticados, porém, quem critica, primeiro, que nunca fez nada, segundo, que não apresenta uma solução para o problema. Aí fica fácil e aí não ajuda a cidade a crescer. Que festa bonita que vocês fazem, Coringa, da Câmara Municipal para o Teatro de São Sebastião, na entrega dos títulos de cidadão, né? E esse ano, você também entregou para o seu homenageado, nós vamos mostrar, então, Coringa, essa grande festa dos melhores momentos da entrega, do... Na realidade, é um reconhecimento de um trabalho muito bacana, que é esse título de cidadão. Para quem que você deu esse ano o título? Hoje eu dei para o Lipe, um funcionário da Sabesp, que atende muito bem a nós vereadores e, principalmente, a comunidade. Ligou na Sabesp, o Lipe resolve o problema. Bacana. Vamos para lá, então, para o teatro também, mostrar essa grande festa. Obrigado, viu, Coringa? Parabéns, São Sebastião, 380 anos. Valeu. Parabéns, São Sebastião. É isso aí, galera, estamos de volta aqui no Costa Vive Brasil, diretamente do Teatro Municipal de São Sebastião. Aqui do meu lado, o Hernaninho Primazi, né? O vereador de São Sebastião, que acabou de entregar o título para o seu Laurindo Rosa do São. Seu Laurindo, vou começar pelo senhor. Na realidade, eu já recebi alguns títulos de cidadão pelo Litoral Norte. A gente se emociona porque é um prêmio, um reconhecimento pelo trabalho, por tudo que a gente fez no nosso lar, na nossa vida, né? Como é que o senhor recebe esse título de cidadão das mãos do vereador? Um bom dia. Bom dia. Para mim foi uma honra eu estar sendo convidado por ele e por toda a equipe dele, né? Para receber esse título, porque eu acho que é um reconhecimento do trabalho que a gente faz durante os anos que a gente trabalha, conforme foi dito ali, né? Eu estou à frente desse trabalho, mas não é só eu, nós somos um grupo, um grupo de amigos lá, de família, que fazemos esse trabalho lá no Morro do Abrigo todo ano. E para nós conseguirmos fazer essa festa de frio de rede que a gente faz lá. E mais outra entidade que a gente tem que eu também, às vezes, participo também, né? Que todo ano fazemos uma brincadeira lá na escola, lá com as crianças. E eu sempre estou ajudando também. Toda que a pessoa me convida, sempre eu estou ajudando, um pouquinho que eu possa ajudar. E eu fiquei muito... Ficou emocionado? Muito emocionado. Até tremendo. Eu acho que eu não conseguia nem falar, ainda bem que eu ainda parei alguma coisa ainda. Então, daí, Neninho, como é que foi? É uma festa, na realidade, no aniversário da cidade, que nunca pode acabar. Esse ano foram menos títulos, né? Um para cada vereador. Ano passado, teve mais. E como é que é? Fala um pouquinho. Por que o seu Laurindo? Um bom dia, Neninho. Bom dia, boa tarde. Um oi para todo mundo aí. O seu Laurindo é um amigo meu. Então, eu fecho o meu segundo mandato homenageando o seu Laurindo, né? É uma pessoa que eu conheci através do Laudeir, esse cara bacana aqui também, lá do Morro do Abrigo, a família dele. E, cara, eu penso assim, título todo mundo merece que planta alguma coisa na cidade. Mas pessoas igual o seu Laurindo no mundo, tá difícil de achar. Pessoas de bom coração, pessoas que não perdem tempo para falar da vida dos outros. Ele valoriza seu tempo para ajudar as pessoas. Não tem voz para criticar ninguém, pelo contrário, só para ajudar. Então, o tempo que eu já conheço ele, que é um bom tempo dentro da política, eu só vejo o cara fazer o bem para as pessoas. Então, não tem como você ser diferente. Tem que chamar pessoas desse tipo aqui, para dar exemplo para os filhos dele, exemplos para mim, para os amigos, para todo mundo, continuar um trabalho igual ele faz para a comunidade do Morro do Abrigo. Que bacana, tá aí. Parabéns, São Sebastião, viu? Agora, eu quero saber o senhor, o senhor só tem esse título ou o senhor também é corintiano? Que time o senhor torce? Eu sou o tanquista. É o Santista, o senhor tem mais título que ele, verdade. Parabéns, viu? Parabéns. Agora, vem cá. O Enaninho, tá vendo? O Enaninho é Santista. Deu o título para o Santista, bicho. Santista, santo! Santista! Bom, galera, estamos de volta aqui no Costa Viva Brasil e agora um outro vereador, né? O ex-motorista, na realidade continua motorista, sempre vai ser motorista, funcionário público e hoje vereador. da cidade de São Sebastião, que homenageou uma pessoa que, particularmente, eu gosto muito, acompanho o trabalho dele. Um Santista também, que veio de Santos para cá, para São Sebastião, e que hoje abraça o direito, esquerdo, do prefeito Hernando Imprimazes, que é o Fábio Lopes. Como é que você chegou? Lógico. Como é que você chegou a pensar em dar esse título para ele? Não foi muito difícil, mas por que, Fábio Lopes, ô Cimeio? Um bom dia. Bom dia, Matheus. É um prazer dar essa entrevista com você, nesse dia maravilhoso, 380 anos de emancipação política da minha querida cidade. Eu, como Caissara, fico orgulhoso por isso. E falando do Fábio, o Fábio é meu amigo. Desde 2000, quando nós viemos numa caminhada pela campanha do Marcelo Bueno, que era deputado, candidato a deputado estadual, qual ganhou. E o Fábio nós se tornamos uma família. E eu tive o privilégio de hoje eu estar no mandato de vereador, entendeu? E o prefeito convidá-lo para fazer parte da pasta da Secretaria de Esporte. E eu fui o único vereador no dia lá que eu ainda falei, prefeito, parabéns. Eu tenho certeza que o Fábio vai dar conta do recado. Porque é um garoto humilde, inteligente, é um advogado, não é da área de esporte, mas é um advogado que conhece. Já trabalhou no governo do estado e ele sempre teve ideias boas para trazer para nós para o litoral. E eu gosto muito dele, particularmente, mas ele como um profissional eu acredito que se acertou. E tivemos a felicidade. Você vê, ele deu continuidade ao esporte. Hoje ele acumula mais uma pasta que é a Secretaria de Governo. O qual quando eu fui dar para ele a moção de aplausos na Câmara, todos os vereadores o aplaudiam. Eu falei, agora você merece o título de cidadão, Sebastião Nesse Fábio. Pela honra que você deu a nós, Caixara, trabalhar pela nossa cidade e fazer o trabalho que você está fazendo. Continua assim, meu amigo. Porque São Sebastião só tem a ganhar com homens bons nas administrações. Um abraço, Cimei. Parabéns, São Sebastião. 380 anos. Eu vou para mais um breve intervalo comercial. O Aloysio mostrou. Eu falei 380 anos. Eu falei 380 anos, né, ô diretor? É. Um abraço. Não sai daí, não. Fica com Deus. Não sai daí, não sai daí, não sai daí, não sai daí. Na Praia Martim de Sá, a praia mais badalada de Caraguá, fica o Quis Conofre. Deliciosos pratos, drinks, bebidas geladas, água de coco e música ao vivo todo final de semana. Quis Conofre. Quis Conofre. O melhor ponte da região. Praia Martim de Sá, Caraguatatuba. Telefone 3882-1044. Caraguatatuba conta com uma das melhores pizzarias da região, Pizzaria Lunamar. Ambiente familiar e atendimento de primeira. Experimente também as deliciosas esfirras e lanches da Pizzaria Lunamar. Avenida Miramar 1136, Porto Novo. 3887-4640. Lunamar 2, no Sumaré. 3883-5066. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente se emocionou muito, ficou muito feliz pelo reconhecimento do trabalho dessa mulher, que realmente ela e toda a equipe da Secretaria de Turismo, como eu falei no começo do programa para o prefeito Hernani Primazzi, do trabalho dessas mulheres e de toda a equipe em feiras de turismo nacionais e internacionais, todos os anos, São Sebastião sempre presente, o crescimento de fluxo de pessoas em hotéis, pousadas, as bares e restaurantes da cidade, esse encontro agora dos motociclistas, que foi um sucesso e vai continuar no seu calendário. Enfim, Mariana, falar de você, meio difícil, você sabe que eu sou apaixonado pelo seu trabalho e caminho junto com vocês em todas as feiras. Como é que é para você saber que na realidade o último mandato é do prefeito Hernani Primazzi, como é que você está lidando com isso e como é que é estar participando na realidade desse último aniversário? Um bom dia! Olha, esse último aniversário a gente tem que comemorar de novo os 380 anos, com dois colegas muito queridos, recebendo o título de cidadão sebastianense, a secretária de Educação, Ancho, o secretário de Esportes e Governo, Fábio. E estar no último ano não tem nada de diferente, a gente continua trabalhando até o último ano. Continuamos participando de todas as feiras, já nos inscrevemos na WTM, vamos para a FIT novamente, já estamos nos alinhando no Contur com um novo projeto, dando continuidade ao nosso plano de comunicação de mídia digital e toda a nossa programação que você sabe que é muito extensa aqui no nosso município, tanto na cultura como no turismo. Vamos aproveitar, Fábio, 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 Fábio e Prefeito Hernani Primazes, por favor, vamos aproveitar que eu estou finalizando o programa com a secretária aqui, está chegando os dois, porque nós estamos falando mal deles, né? Vamos aproveitar e falar na cara deles, né? Vem cá os dois, Roseli, casa comigo. Prefeito, estou comentando com a Marianita, né? Que ano passado ela recebeu o título também, Fábio recebe hoje do vereador Cimei, esse título que realmente emociona todos nós, né, Fábio? Porque quando a pessoa começa a falar ali da sua história de vida e você ser reconhecido por um trabalho, que você faz com dedicação, não só dentro do trabalho, mas também na sua família, enfim. Como é que foi, Fábio, receber esse prêmio, na realidade, que é mais do que um título, do que o Campeonato Mundial do Corinthians, né? Vale muito mais, né, Fábio? Um bom dia! Mas, pô, comparar com o título mundial do Corinthians é andar, pô, aí. Mas aí qualquer título, pô, o prefeito que não ouça, mas qualquer título. Mas esse título me emocionou demais, um momento muito especial na minha vida. Fiquei muito emocionado em receber o título, num dia de festa, num dia de que São Sebastião comemora 380 anos. Então, um dia de alegria, eu estou muito feliz com isso. Prefeito, onde você descobriu o menino? Fala pra mim. Onde você foi buscar? Como é que você conheceu o Fábio e trouxe ele pra sua administração? Finalizando com o senhor hoje, muito obrigado, viu, prefeito? Já conheço há mais de 10 anos, já, né? E aí as coisas foram acontecendo, teve oportunidade, tanto de um lado como do outro, conversamos, trouxemos pra cá pra somar. Eu sempre finalizo o meu programa, Fábio, Marianita e prefeito Hernani, sempre com uma música. E eu quero lhe fazer um convite. Primeiro, prefeito, agradecer por todos esses oito anos de aniversário que eu fiz a cobertura, que eu trabalhei junto com a sua administração. Presente sempre todas as feiras, quero lhe fazer um convite. O senhor gosta de Frank Sinatra, Elvis Presley, enfim, esse tipo de som, já que é mais ou menos da sua época, né, prefeito? Mas o senhor gosta? Música não tem época, cara. Música não tem época. Não, mas Frank Sinatra o senhor escutou na sua juventude? Música boa você escuta lá atrás, você escuta atual e vai escutar daqui a 50 anos ainda. Nós escutamos músicas hoje que a molecada até curte aí, que são músicas de 1960, 1970. Pena que hoje nem todas as músicas atuais, daqui a dois anos você vai escutar novamente. Mas Frank Sinatra e Elvis Presley, vai valer a pena. Eu queria fazer um convite para o senhor dia 21 de abril, que o senhor esteja presente nessa grande festa que eu vou fazer, que também homenageia o seu último ano de mandato, uma festa Black Tie que o senhor participou em 2011, na homenagem que eu fiz para o Vladimir, que era o seu secretário de esportes. E esse ano conto com você, Fábio Lopes, Maria Anitta e também Hernando Imprimazes nessa minha festa em São Sebastião, dia 21 de abril. Posso contar com o senhor, prefeito? Pode ser, Elvis Presley, Beatles, Frank Sinatra. Nós vamos desenterrar todo mundo, vamos trazer para cá. Vamos fazer uma mesa branca. Então vamos embora. E eu vou fazer o seguinte então, em vez de eu finalizar com o Frank Sinatra, que eu já finalizei os outros programas, vou finalizar com o Elvis Presley e você não pode perder. Dia 21 de abril, São Sebastião, Porto Grande Hotel, uma grande festa Black Tie para você. Parabéns, São Sebastião. Até semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Valeu, valeu, valeu. Parabéns, São Sebastião. Parabéns, São Sebastião. Parabéns, São Sebastião. Parabéns, São Sebastião.